Pisa pra matar a semana inteira Pisa na cabeça pra matar A semana inteira ela se show de atribuar Na quarta-feira ela se show de derrubar Pisa nela, pisa nela, pisa nela Esvaga ela É o poder ai Deus pegando Pega que toma Pega que toma Pega que toma Pega que toma Recebe a presença, recebe a extra glória